Nesse dia sui generis que estamos vivendo, onde o ministro do meio ambiente Ricardo Salles passou o dia inteiro discutindo no Twitter com a Anitta, aquela mesma que tatuou o orgulhoso, é essa mesmo. Então, eu aproveitei para fazer esse vídeo aqui, onde eu vou trucidar a alma desse pessoalzinho que tem político de estimação. Eu vou triturar o coração dessa rapaziada. Então, se você é um desses, um desses membros da esquerda patológica ou da direita caô, a esquerda patológica são aqueles doentes de vermelho que comam mortadela, e a direita caô é aquela direita La Garantia, sou idiota. Sabe como é que é? Quer parecer que é direita, se diz direita, mas de direita não tem nada. Então, se você é um desses aí, meu irmão, já sai logo do vídeo. Sai logo do vídeo, porque senão eu vou te irritar tanto, 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 que vai abrir uma úlcera no teu estômago do tamanho do túnel suzo anjo, compadre. Entendeu? Então, já mete o pé. Isso porque nesse vídeo eu vou expor aqui uma manobra que durante muito e muito e muito, 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 muito tempo foi utilizada pelos políticos e pela militância de esquerda e que recentemente vem sendo amplamente utilizada também pelo pessoal que se diz conservador. Sabe aquele, os políticos e os militantes que colocam ali no perfil cristão, conservador, mas que agem completamente, de uma forma completamente antagônica ao que prega o conservadorismo? Pois é, esse pessoal aí também vem utilizando essa manobra que eu vou expor aqui. Agora, antes de eu expor isso aqui, eu quero dar um aviso para vocês que hoje saiu lá no canal Explanando o episódio com o deputado federal Marcel Van Hatten. Então, se você quer saber como o Marcel Van Hatten anda gastando o seu dinheiro, clica aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, tá? Lógico, quando acabar o vídeo, não vai agora, né, maluco? Pelo amor de Deus, segura um pouco aí. Quando acabar o vídeo, clica no primeiro link, mas não esquece da descrição desse vídeo, vai lá para o canal Explanando, já se inscreve lá, porque lá eu mostro tudo o que não querem que você veja e dá uma olhadinha no episódio de hoje com o Marcel Van Hatten para ver como é que ele anda gastando o seu dinheiro. Aí depois você vem aqui e me diz se você aprovou ou não. Bom, eu quero hoje mostrar para vocês, expor aqui o tal do comportamento paradoxal. O que é um comportamento paradoxal? Uma comportamento completamente sem nexo, que não tem a mínima coerência, né? É algo que remete muito a pensamentos e ações hipócritas, né? Mais ou menos você consegue encaixar nisso a flexibilização das ações. O que eu quero dizer com isso tudo? Eu vou mostrar aqui um quadro específico, dar um exemplo específico, que aí vai ficar bem emblemático e vocês vão entender com facilidade. E aí vocês vão, automaticamente, vai vir na cabeça de vocês um monte de gente que vem fazendo isso e um monte de gente que já faz isso há muito tempo. Bom, vamos usar aqui a prezada Carla Zambelli como exemplo. Até porque, na minha opinião, Carla Zambelli e Joyce Hasselman botam a Gleise Hoffman no meio e a Maria do Rosário pega essas quatro para você decidir quem é a mais hipócrita. Meu irmão, eu acho que tu tem que juntar ali os maiores crânios do planeta, fazer uma análise de pelo menos uns 15 anos do comportamento delas dentro de uma casa de Big Brother, 24 horas monitorada, e você vai ter dificuldade para apontar a mais hipócrita das quatro. Porque as quatro são, meu Deus do céu, hipocrisia, hein, pessoal? Então vamos aqui, vou usar a prezada aqui porque ela está numa campanha nesse momento. Contra o Renan Calheiros. Já faço aqui o meu parênteses, porque vocês já estão acostumados, né? Enquanto eu faço esse parênteses, você já vai clicando no like no vídeo aí também. Se você ainda estiver aqui, se não for um desses idólatras que está magoadinho comigo já, você clica aí no like aí e já clica nas notificações também. E se não estiver inscrito, já se inscreve também. Bom, a Carla Zambelli está numa campanha agora, né, contra o Renan Calheiros. E aí eu faço o meu parênteses aqui para dizer que o Renan Calheiros é um vagabundo, um pilantra, um sem-vergonha, um bandido, um dos maiores vagabundos da política brasileira. Fecho parênteses. Ou seja, essa campanha da Carla Zambelli, Zambelli teria tudo para ser uma campanha legítima, né, digna de aplausos, né, se ela não fosse uma das que usa essa manobra do comportamento paradoxal, né, da flexibilização das ações. Veja aqui, ela colocou dois dias atrás, ó, no Twitter dela o seguinte, vou mostrar para vocês aqui, ó, Acabamos de ingressar com a ação na justiça para barrar, caceta de foco, hein, Renan Calheiros, na relatoria da CPI, CPI da Covid, né, e ler o contrário também é uma dificuldade tremenda. A presença de alguém com 43 processos, eu vou ler aqui agora, meu irmão, e seis inquéritos no STF, evidentemente fere o princípio da moralidade administrativa. Guarda isso, papai. Outros parlamentares também ingressarão com ações. Renan suspeito, hashtag Renan suspeito, ou seja, ela está aqui indignada pelo fato do Renan Calheiros, que é sim um calhorda, que está sim envolvido em uma porrada de rolo, de negócio de corrupção, lavagem de dinheiro, barará, piriri, pororó, né, ela está indignada porque ele fere, né, ter ele no processo ali, segundo ela, fere o princípio da moralidade administrativa. Porém, veja isso aqui, esse vídeo da Carla Zambelli, nesse ano ainda, comecinho do ano, onde ela comemora, sinta, sinta a emoção na voz, nos gestos, brilho, o brilho no olhar dela, comemorando a eleição de Arthur Lira. E aqui eu faço um outro parêntese para dizer que Arthur Lira é igualmente sem vergonha, igualmente pilantra, e se você meter um Google aí, Arthur Lira, processo, você vai ver que esse homem, meu irmão, está encalacrado, está mais sujo que pau de galinheiro, meu irmão. é negócio de propina de construtora, é participação no quadrilhão do PP, é, meu irmão, improbidade administrativa, é lavagem de dinheiro, é propina de presidente, na companhia de transporte. Meu irmão, parada pesada, né? Mas, para o Renan Calheiros, isso aí, é o suficiente para a presada fazer uma campanha contra. Agora, para o Arthur Lira, vê se ela tem a mesma atitude que ela está tendo com o Renan Calheiros aqui, e aí, me desculpe que você vai ter que ver o rosto aqui do cara de codorna com óculos, né? O Constantino, o passapanista, morre, mas você vê que até o Constantino, né? Tem um lapso aqui, um lapso de decência, né? E isso prova que relógio parado, até relógio quebrado, duas vezes no dia, marca a hora certa. Então, o Constantino, que é um passapanista monstro, e que também usa essa manobra de flexibilização, para realizar as ações, né? Para, né? Endossar as suas narrativas. Você vai ver que ele tem um lapso de dignidade aqui. Mas me desculpe ter que mostrar a cara desse senhor aqui, codorna de óculos. Dá uma olhada aqui. É... Nós vimos a eleição da Câmara, dando a vitória ao Arthur Lira, que, obviamente, ninguém vai soltar fogo de artifício. Nenhum brasileiro, com compromisso com essa agenda de reformas e tudo, vai soltar fogo de artifício, ou com a bandeira ética, né? Olha ela agora. Votação praticamente de PEC. Vamos ter passado as 300, ó. Olha isso. Olha a felicidade comemorando a eleição da Arthur Lira. Esse sentimento de pertencimento. Que vitória é essa, linda. Linda. Para quem é pilantra, é linda mesmo. Primeiro... O Arthur já está subindo lá, e já deve fazer o primeiro... O presidente da Câmara de Deputados, aqui. Olha. Ah, prezada. Ai, prezada. Prezada. Por que você também não mexe a hashtag Arthur Lira, corrupto? Por que você não faz? Por que que quando um rouba, ele é vagabundo, e quando o outro rouba, ele é querido? Eu não entendo isso, cara. Eu não entendo. Meu irmão, a esquerda fez isso durante anos e anos e anos. E os petistas fizeram isso durante muito tempo, quando estouraram todos aqueles escândalos de mensalão, petrolão. E agora, pessoas como a prezada, que foi eleita, dizendo que é lutar por moralidade na política, que fala em moralidade da administração pública, tendo esse tipo de atitude. Ou seja, comportamento paradoxal, que, falando aqui da forma bem chula, quer dizer, canalice, falta de caráter, cretinice. É isso que esse pessoal, essa é a característica que vem marcando essa galera tipo a prezada, tipo a Joyce Hasselman, que também estava na festa, se elegeu com o mesmo discurso da prezada, e estava junto com a prezada, lá na festinha do Arthur Lira, champanhezinho, dançando, rebolando até o chão. Esse é o pessoal que diz ser contra a corrupção, que diz que é moralizar a política no Brasil. Essa é a galera. Agora eu digo para você, qual a diferença entre Renan Calheiros e Arthur Lira? Zero. Zero. O cara quando rouba, quando é corrupto, quando é vagabundo, não interessa se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é de centro, se ele é de cima, se ele é de baixo, se ele é perpendicular, diagonal, não interessa. Ele é ladrão, ele é corrupto, ele é vagabundo. O cara quando mata alguém, não interessa se ele é branco, se ele é preto, se ele é índio, se ele é vermelho, se é amarelo, azul, roxo, ou verde com pintinhas de lilases. Não interessa. Ele é um assassino. A ação não pode jamais ser flexibilizada de acordo com aquele que a pratica. Quem faz isso ou não goza das suas faculdades mentais em perfeita ordem, ou seja, é um débil mental, ou não tem qualquer padrão baseado em moralidade, em ética, em caráter, ou seja, é sem vergonha e é pilantra. E antes de terminar, aqueles meus parênteses, deixa eu abrir mais um parêntese aqui para lembrar, que a presada fez campanha, e tem vídeo, você acha isso aí facilmente na internet, fez campanha pedindo voto para o Rodrigo Maia, na outra legislatura, para a presidência da Câmara, dizendo que o Rodrigo Maia era a melhor opção, porque era necessário naquele momento alguém que soubesse, que conseguisse dialogar tanto com a direita como com a esquerda. Palavras da presada. Tá bom para você? Vai lá no Twitter dela. Ah, já aproveita e me segue no Twitter também, né, meu irmão? Casca... Arroba Casca Grossa Real. É o meu Twitter mesmo. Vou até mostrar para você aqui para não ter erro. Arroba Casca Grossa Real. Lá é tiro, porrada e bomba, é estilo faixa de Gaza, o bicho pega, é guerra nuclear o tempo todo. Mas, além de me seguir lá, vai lá no Twitter da presada e pergunta por que ela tem esse comportamento paradoxal. Tá bom? Grande abraço e ossos. Arroba Casca Grossa Real. Arroba Casca Grossa Real. Arroba Casca Grossa Real. Arroba Casca Grossa Real. Obrigado.